Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Sogue tuas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de saber Eu já sei que você é amante do Leandro. Eu! Não precisa se esforçar tanto em negar não, que foi ele mesmo que me contou. Eu estou saindo com o Leandro para a Regina não desconfiar de nós dois E nossos planos não irem por água abaixo Laura, não precisa mais se preocupar com nossos planos, não Porque os nossos planos acabaram O que você está querendo dizer com isso? Que eu e você terminamos para sempre Você está querendo me tirar da jogada, Maurício? Será que você não entendeu? Não tem jogada nenhuma, não Eu só descobri que a Regina é uma mulher maravilhosa É, ela tem qualidades que você não vai ter nem daqui a um milhão de anos Eu estou apaixonado por ela, Laura Eu nunca amanho uma mulher como eu estou amando a Regina Mas isso não é verdade Por que não? A Regina é uma mulher bonita, inteligente E para a minha sorte está apaixonada por mim O que mais eu posso querer? Você está falando todas essas coisas porque você está com raiva de mim Só porque eu saí com o Leandro, não é? Mas eu juro, Maurício, eu não vou mais sair com ele Por favor, não me abandone, Maurício Eu juro que eu faço tudo o que você quiser Mas não me deixa Eu acho que você não entendeu Eu não estou mais interessado em você, não É Para mim você pode fazer o que você quiser Pode até tentar o suicídio de novo se você quiser Mas só que dessa vez faz a coisa certa, tá? Para! Para que estão olhando para a gente! Que citane que estão olhando? Eu estou com o Alexandre! Pois eu não quero que vejam a gente juntos! Você me usou, Maurício Você me usou e agora quer me descartar, não é? Eu juro Eu juro que você vai se arrepender Assim como eu fiz a Regina se apaixonar por você Eu posso fazê-la te odiar Para isso você teria que contar toda a verdade E isso, meu amor, não seria nada bom para você Por quê? Porque quando a Regina souber que você teve um caso comigo Ela não vai pensar duas vezes em te expulsar daquela casa E você, comodista do jeito que é Não vai querer ficar livre daquele luxo todo, vai? Você vai se arrepender, Maurício Eu juro que você vai se arrepender Boa tarde Deseja alguma coisa? Não nada, obrigada Eu só queria saber se aqui é mesmo a casa da Regina Vila Real É aqui sim, por quê? Ah, eu conheço a Regina há muito tempo Nós estudamos juntas E eu soube que ela vai se casar Eu vim só confirmar o endereço para mandar o presente de casamento Sim, é aqui mesmo Outro dia eu vim trazer o presente Muito obrigada Não quer me dizer seu nome? A Regina vai querer saber qual foi a colega que esteve aqui Meu nome é Dora Dora? De quê? Diga só que a Dora esteve aqui É, obrigada pela carota De nada Você não quer saber por que eu falei aquilo da Laura e do Maurício? Ai, Pathy, eu... Eu acho melhor não tocar mais nesse assunto Tá bom A gente se vê então Tchau, Rê, obrigada De nada Tchau, Rê Nossa, mas o tempo voa Nós conversamos tanto que nem vimos a hora passada É, mas foi uma conversa bem agradável Dora Belenice, eu... Eu não esqueci aquilo que a senhora me pediu Já estou procurando um apartamento bonito para a senhora Até agora não encontrei nada Mas eu andei pensando num outro lugar para a senhora morar Onde? Na fazenda Cascavel Na fazenda Cascavel? Mas eu acho que não foi uma boa ideia É, você tem razão Eu acho que a Laura nunca ia se adaptar à vida no campo Mas eu admito que eu gostaria de ir à fazenda Nossa, mesmo que fosse para fazer uma visitinha Só faz tanto tempo que eu não vou lá A senhora não imagina como aquela fazenda mudou É mesmo? Bom, eu tenho que ir, Dora Belenice Então até logo, doutor Muito obrigada pela visita Eu é que agradeço Que coisa mais ridícula Dois velhos se comportando como dois adolescentes Laura, não diga besteiras Besteira deve ser o que esse velho diz no seu ouvido Para a senhora se derreter toda Cale a boca Não calo coisa nenhuma Eu quero esse velho fora daqui Eu não quero ver esse homem nunca mais na minha casa Laura, peça desculpas à doutora Anselmo agora mesmo Não se preocupe, Dora Belenice Eu já estava de saída Com licença Laura Laura, Laura Laura, estou falando com você Escute Deixa em paz Ah, que engraçado Você maltrata todos à sua volta E agora quer ficar em paz E então, o que foi que deu em você? Deu que eu não suporto ver todo mundo feliz Enquanto eu estou infeliz Não suporto ver que a Regina vai se casar O quê? Por quê, mãe? Por que a Regina sempre teve tudo e amada? Por quê? Você cala essa boca Você cala essa boca Se não quiser levar Bate, bate Pode bater Mas isso não vai tirar de mim É o que eu estou sentindo Eu não acredito no que eu estou ouvindo, Laura Eu não entendo como você pode odiar tanto assim a sua prima Você devia agradecer a Deus por tudo que ela fez por nós Me deixa sozinha Eu não quero falar com ninguém Me deixa sozinha Eu quero ficar em paz Eu estou decepcionada com você, Laura Eu estou decepcionada Laura O que fez isso com a sua prima? Eu não fiz nada, Martinha Você é uma menininha mentirosa e invejosa O que houve, Martinha? A Laura brigou com a Regina Mentira, eu não fiz nada Laura, eu já falei pra você não mentir Eu não fiz nada Você não gosta de mim Filha, não diga isso Você gosta mais da Regina do que de mim Filha Eu não gosto de você Eu não gosto de você Não, 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 filha Não é verdade, filha Não é verdade Morício Acabei de examinar os documentos relacionados à fazenda da sua noiva Nós vamos fazer um negócio magnífico com aquelas terras É uma fazenda muito grande, não? É, fantástica Vamos fazer um negócio do milênio, Maurício Calma, Leandro, calma Não vá com tanta sede ao pote, não Eu ainda nem sei se ela quer mesmo vender essa fazenda É, que isso, Maurício Eu conheço você Você com a sua lábia vai convencê-la a vender, não vai? Eu mesmo não sei se eu quero vender essa fazenda Ué, por quê? Leandro Se eu me casar com a Regina Essas terras e todas as propriedades serão minhas também Talvez eu tire mais proveito se eu Se eu explorar tudo o máximo que eu puder É isso, Maurício Você lá entende de vida no campo? Não, não entendo muito, não Mas se a fazenda não der o lucro que eu espero Eu vendo Você vende? Sim Ou nós vendemos? Eu vendo Isso seria um negócio meu Não do nosso escritório Que isso, Maurício Eu pensei que nós fôssemos sócios E que eu Que eu tinha direito a A todos os lucros Independente de quem tenha conseguido O cliente A Regina não é um cliente É minha futura esposa E por que é que você me fez examinar toda essa papelada? Pra saber a sua opinião Pois você já tem a minha opinião Faça bom proveito Doutora Sema Eu estou cada dia mais interessada Em vender a fazenda Cascavel Vender a fazenda? Regina Isso seria uma atrocidade? Várias gerações da sua família Viveram naquela fazenda Mas o senhor quase não tem tempo De supervisionar a fazenda de perto Bom, se o problema for esse Eu posso me dedicar mais Eu só terei que abandonar alguns clientes Doutora Anselmo Qualquer outro investimento Traria mais dividendos que essa fazenda Eu sei, Regina Mas o mercado financeiro é muito instável Terra é uma coisa sólida Afinal, aquelas terras foram O investimento da sua família Por quatro gerações, filha Pode entrar Eu trouxe um chá Pra ver se a senhora se acalma Ai, Martinha Eu queria me enfiar num buraco Quando a Laura começou a dizer Aqueles desaforos pro doutor Anselmo Não esquenta a cabeça com isso Dona Berenice Doutor Anselmo É um homem muito compreensivo E ele gosta muito da senhora Lá vem você com as suas bobagens, hein? Tá pensando igual a Laura? Eu já disse que a minha relação com ele É de amizade e respeito Só isso Não fale pelos dois, dona Berenice Porque até eu que sou mais boba Já percebi que a doutora Anselmo Está de olho na senhora Ai, Martinha Já vi que não se pode falar sério com você hoje Mas eu estou falando muito sério A senhora devia dar uma chance pro doutor Anselmo Pensa bem Qualquer hora dessas A Laura encontra um amor Se casa E a senhora vai ficar sozinha É melhor prevenir do que remediar Que prevenir que nada, Martinha Eu não tenho mais idade pra essas coisas É Pra certas coisas Não tem idade E depois eu fui educada Pra me casar uma única vez Diga uma coisa, dona Berenice A senhora nunca gostou de outro homem Que não fosse o pai da Laura? Gostei Aê Mas isso foi muito antes de eu me casar Foi uma pessoa que eu conheci na Fazenda Cascavel Quando eu fui visitar a casa da minha irmã Eu era muito mocinha Ai, mas eu sempre me pergunto O que será que aconteceu com ele? Me desculpe, mas o senhor não vai poder entrar O doutor Maurício está muito ocupado O que ocupado? O senhor não insista, por favor O doutor Maurício está muito ocupado Não, não Sai da frente Pode deixar aí Sim, senhora O que é que você quer? Boa pergunta O que é que eu poderia querer aqui? Eu já sei Veio me ameaçar de novo não Calma Mocinha, calma Eu não vim te ameaçar Só vim te avisar Que o prazo está se esgotando Eu já sei Se você já sabe Cadê a grana do meu cliente? Eu preciso de um pouco mais de tempo Mais tempo? É, uma grana dessas não se arranja da noite pro dia Você falou a mesma coisa semana passada Eu já sei, já sei Você anda muito ocupado por causa do seu casamento Mas é que Pois eu acho melhor você pagar até o último centavo que deve ao meu cliente Antes de viajar Se você não pagar antes da viagem da sua lua de mel Com certeza Eu vou ser um convidado de honra da sua festa E eu vou lá pra cobrar E sabe como? Eu vou cobrar da sua noizinha Desculpa Eu é que peço desculpas, dona Regina Eu podia ter machucado a senhora A senhora é a pólice de seguros do meu cliente Com certeza vamos nos ver no seu casamento Quem é ele? Um cliente, o doutor Maurício Esquisito, né? Posso entrar? Claro Obrigada Oi, minha mãe Oi, Regina O que é que você tá fazendo aqui? Eu vim visitar o meu futuro marido Será que eu não posso? Pode Claro que pode Meu amor Acabei de falar com o doutor Anselmo Sobre a possível venda da fazenda Cascavel E sem dúvida ele não gostou nem um pouco da ideia, não? Ai, Maurício Ele é sentimental Ele foi criado ao lado do meu pai naquela fazenda Mas sabe? Ele me falou uma coisa Que eu acho que ele tá certo E o que foi? Que eu deveria conhecer a fazenda antes de pensar em vendê-la O que você acha? É, eu acho que ele tem razão Talvez seja melhor você conhecer a fazenda antes de vendê-la É, mas só que tem uma outra coisa muito séria que eu preciso falar com você O que que é? É que eu te amo Regina Eu quero que você saiba Que haja o que houver Eu sempre vou te amar É E por favor Nunca duvide do meu amor Nunca Você não vai me passar a perna, Maurício Se depender de mim Você não vai se casar com a Regina Eu vou fazer de tudo pra impedir esse casamento Oi, barra Oi Alguém ligou? Não Mas uma moça te procurou Ah, quem? Ela disse que se chama Dora e que estudou com você Dora? De quê? Não quis dizer o sobrenome Não me lembro de nenhuma colega chamada Dora Mas ela falou que volta outro dia pra trazer o seu presente de casamento Alô? Eu quero falar com a Laura Quem quer falar com ela? É o Leia É um amigo dela Olha, eu preciso falar com a Laura É urgente Ela sabe quem eu sou Um momentinho Eu vou ver se ela está É pra Laura Diz que é um amigo Mas eu acho que é aquele tal de Leandro Alô? Laura, sou eu, Leandro? Não, não é a Laura que tá falando É a Regina E eu exijo que você deixe a minha prima em paz Olha, eu vou deixar a Laura em paz se ela quiser Não porque você tá mandando Mas ela não tem mesmo um pingo de vergonha na cara Cadê a Laura? Passou a tarde inteira trancada no quarto Eu não quero preocupar você Mas ela anda com um mau humor insuportável Ofendeu a Dora Berenice O Doutor Anselmo Eu vou falar com ela Isso aqui tá parecendo uma casa de loucos O que você tem, Laura? Nada Ai, como nada Ficou o dia inteiro trancada nesse quarto Por quê? Por causa do Leandro? Não Mas então me diz, meu Deus Por quê? O que você tem, Laura? Regina Esquece o Maurício O que o Maurício tem a ver com a nossa conversa? Você não pode se casar com ele Não pode Por que você tá me dizendo isso? Porque o Maurício não te ama Nunca te amou A única coisa que ele quer é o seu dinheiro Eu não tô entendendo nada É verdade, Regina O Maurício só tá interessado nas suas coisas Ele não gosta de você Jamais gostou Laura, como é que você pode inventar uma coisa? Regina, eu tenho certeza O Maurício só quer se aproveitar de você Você tem provas? Bem, o Leandro me disse Ah, claro Claro Só podia ser coisa daquele canalha do Leandro O Leandro conhece muito bem o Maurício Ele disse que o Maurício não é honesto nos negócios E o Leandro já viu o Maurício enganar várias mulheres E quem é o Leandro pra falar em enganar Quando ele engana a mulher dele com você, Laura? Regina Isso não tem nada a ver É claro que tem E não pense que eu vou acreditar naquele sem vergonha do Leandro Escuta bem o que eu vou te dizer, Laura Ninguém vai me fazer duvidar do amor do Maurício Nem Leandro, nem Patrícia E muito menos você Ninguém vai impedir o meu casamento com o Maurício, entendeu? Ninguém Falou com a Laura? Falei, falei, mas me arrependi Eu não entendo Eu não entendo Eu não entendo porque todos estão querendo me jogar contra o Maurício Ninguém o conhece direito, mas mesmo assim falam mal dele E você, conhece o Maurício direito? Bá, eu conheço o Maurício melhor que todos que estão contra ele Sabe por quê? Porque eu conheço o Maurício com o meu coração Eu amo o Maurício, Bá, e eu tenho certeza que ele me ama O que está acontecendo com todo mundo Ai, minha filha Eu queria muito poder te ajudar Mas só tem alguém que pode fazer isso nesse mundo Quem? Quem realmente conhece o Maurício Seu coração, minha filha Seu coração Bom dia, Aida Bom dia, doutor Maurício Doutor Anselmo está esperando o senhor na sua sala Obrigado De nada Bom dia, Maurício Doutor Anselmo Que surpresa Desculpe ter vindo sem avisar, mas queria falar com você Em quem que eu posso ajudar? Por favor, sente-se Obrigado Maurício Eu sei que tivemos nossas diferenças no passado Mas agora Eu queria muito que você me ajudasse a resolver um problema Que problema? A venda da fazenda Cascavel Eu sinto muito, doutor, mas Eu não posso fazer nada em relação a isso Essas terras são da Regina E só ela pode tomar qualquer decisão sobre essa venda Mais ninguém Eu sei Mas você podia convencer a Regina a não vender a fazenda Maurício Você atua no ramo de imóveis Sabe que vender uma fazenda daquela seria uma grande bobagem E por que o senhor está dizendo isso? Independente das condições atuais do mercado A terra sempre é melhor investimento É Nisso o senhor tem razão E eu não estou levando em conta o que aquele lugar representa para a família Vila Real Aquela fazenda pertence a eles por gerações Concordo plenamente com o senhor Eu prometo que eu vou fazer o possível para convencer a Regina A pensar melhor antes de tomar qualquer decisão Verdade Eu garanto para o senhor Quando a gente voltar da Vlade de Mel Eu mesmo vou levar a Regina para conhecer a fazenda Cascavel Quem sabe assim ela pode mudar de ideia Obrigado, Maurício Mãe? O que você quer? Falar com você Eu queria te pedir desculpas Eu não queria te ofender Me perdoa, mãe Eu não sei porque eu disse tudo aquilo Eu estava de mau humor Porque ontem nada deu certo para mim Eu não queria dizer o que eu disse Mãe, fala comigo A gente tem que resolver logo essa situação Mãe Você sabe que eu te amo Te amo e preciso de você Por favor, diz para mim que me perdoa Diz que me ama Claro que eu te amo, minha filha Claro Você me ama de verdade? Eu ainda sou a sua filhinha do coração? Claro que é, mãe E você está perdoada Eu tenho que te contar uma coisa muito importante Pode entrar Obrigada Que flores lindas Com certeza são da Regina Não, são da Dona Laura Fique à vontade A Dona Regina já veio Claro, obrigada Mãe, a gente não pode mais deixar o Maurício ficar brincando com os sentimentos da Regina Você tem que me ajudar Eles não podem se casar A Regina vai ser muito infeliz Mas eu sempre quis contar É você que não me deixou Filha Se você contar o que aquele sem vergonha fez com você Eu tenho certeza Não, mãe Eu não posso falar com a Regina Você esqueceu que o Maurício pode virar o jogo? Como assim? Ah, ele pode inventar qualquer mentira Até Dizer que eu forcei a barra com ele Ele seria capaz? Mãe, você não sabe do que esse homem é capaz E o que nós podemos fazer? Impedir esse casamento Esse casamento não pode acontecer Ai, eu não sei como Mas eu tenho que impedir esse casamento Poxa, Julieta Não precisava ter se incomodado Obrigada Imagina, não foi incômodo nenhum Eu e o Leandro Te desejamos toda a felicidade no seu casamento Por favor, sente-se Obrigada E aí, tudo preparado pro casamento? Ai, menina Ainda faltam alguns detalhes Bom, se eu puder ajudar em alguma coisa Poxa, obrigada Imagina Bom dia Bom dia É sua prima, não é? É Laura, essa é a Julieta A esposa do Leandro O sócio do Maurício Prazer 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 é todo meu Eu já tinha ouvido falar na senhora Mas não a conhecia ainda Eu também já ouvi falar muito em você Ah, é? Laura Você vai sair? Vou Vou buscar o meu vestido na costureira Boa sorte Boa sorte Obrigada Com licença Tchauzinho Por isso Só quero te avisar que o prazo do pagamento do prédio do Bruco Tá quase vencendo Não se preocupe não, Leandro Eu vou resolver tudo antes da minha lua de mel Tá certo Leandro Oi Eu Eu queria te comunicar uma coisa Depois de eu me casar Eu vou abrir meu próprio negócio Você vai desfazer a nossa sociedade, é isso? Vou Vou, eu decidi trabalhar com mais independência Claro Agora você já tem a sua mina de ouro E não precisa mais de mim, não é? Não é nada disso Não precisa fingir pra mim, não, Maurício Fingir? É Fingir sobre as razões da sua independência e do seu caso com a Laura Eu não sei do que você tá falando Você sabe, sim Mas não se preocupe Eu vou provar, Maurício, que profissionalmente Eu sou muito melhor que você E a Laura vai ser minha Se você quiser, eu posso te dar ela de bandeja Eu não tô nem um pouco interessado nela Você vai acabar ficando sem a Laura e sem a Regina Porque mais cedo ou mais tarde, Maurício A Regina vai saber quem você é Alguém pode contar pra ela Andrew, você tá me ameaçando? Que isso, Maurício Eu não tô ameaçando ninguém Meu ex-sócio Só que tem um tal de Arthur na parada, né? Arthur O que é que você sabe sobre esse cara? Muito pouca coisa O que eu sei É que ele é um mandador profissional Ele andou fazendo algumas perguntinhas a teu respeito Sabe, Maurício Eu acho que ele ficaria muito feliz em saber Do triângulo amoroso formado por você E pelas duas priminhas Leandro Se você me arranjar mais problemas Eu te mato Rubem Eu te mato O que é que você quer? Nada, nada Então volta pro trabalho Padre, o senhor tá me preocupado Isso é que eu chamo de um verdadeiro milagre Desculpe incomodar o senhor, padre Mas é que eu tô muito desesperada E não tenho pra quem pedir ajuda Pois você fez muito bem ter vindo pra igreja Por favor, filha Sente-se e me conte o que tá acontecendo Obrigada Padre, pelo bem da Regina O senhor tem que me ajudar a impedir o casamento dela E eu não posso fazer uma coisa dessas E nem tenho como convencer a Regina a não se casar Mas, padre O senhor sabe o que o noivo dela fez comigo Tem que contar isso pra ela Tem que impedir esse casamento Se você tivesse realmente interessado na felicidade da sua prima Já teria contado pra ela o que aconteceu com o Maurício Não, padre Eu não posso A Regina jamais acreditaria em mim E o senhor conhece o Maurício Ele é bem capaz de jogar a culpa em cima de mim Ele é capaz de qualquer coisa Padre Eu tô com muito medo Se você é inocente não há nada a temer A não ser que você não seja tão inocente assim Entre você e o Maurício houve apenas um simples beijo Ai, padre Antes do Maurício namorar a Regina Eu tive um namoro rápido com ele Mas depois que ele conheceu ela Ele me deixou de lado Eu nem liguei porque nunca fui interessada nele Eu pensava que ele era apaixonado pela Regina Mas aí ele começou a dar em cima de mim E dizer que gosta mesmo de mim Ai, padre O senhor não imagina As coisas que eu tive que esconder Pra Regina não ficar magoada Eu posso imaginar Agora o senhor entende Por que é importante impedir esse casamento? Não precisa se preocupar, dona Regina Nós vamos colecar todas as mesas assim nessa área Assim vai sobrar mais espaço Pra pista de dança e pra orquestra Ai, meu Deus Mas será que vão caber todas as mesas? É claro que sim Seu jardim é tão extenso Ai, mas sabe Eu não sei Será que a pista de dança não tá muito estreita? Porque eu quero que os convidados possam dançar livremente Pode ficar despreocupada É claro que se todos os convidados resolverem dançar ao mesmo tempo Vai faltar espaço Mas isso não vai acontecer Uma coisa eu garanto A pista de dança vai ficar bem larga Menina! Seu Gonzalez da orquestra está no telefone Quer saber a que horas tem que vir amanhã? Uma hora em ponto, bar Eu quero que ele... Não, 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 deixa Eu vou falar com ele Ah, não sei Dona Regina Dona Regina, chegou mais um presente Onde é que eu guardo, hein? Dona Regina O homem da agência de turismo chegou Eu venho trazer as passagens O que que eu falo pra ele? Ai, meu Deus Pra quem que eu respondo primeiro? Oi E... O que que houve? Por que essa cara? Porque eu tô com essa cara Eu fui na casa da Regina Não, Leandro Assim as coisas ficam muito fáceis, né? Eu sou a traída E você bando ofendido Você não vai sair daqui Sem antes me dar uma explicação É o mínimo que eu mereço A única explicação que eu vou te dar, Juliana É que eu tô cheio de você E eu vou pegar minhas coisas Leandro! Leandro! Dona Berenice Com licença Sente-se Obrigada Obrigada, doutor Eu só vim nem pedir desculpas Pelo que aconteceu ontem Ai, o senhor não imagina a vergonha que eu fiquei Por favor, dona Berenice Melhor nem tocar mais nesse assunto Isso não tem a menor importância Tem sim, claro que tem A minha filha foi muito mal educada com o senhor Doutor Anselmo Eu quero que o senhor saiba Que será sempre bem-vindo na nossa casa Obrigado, dona Berenice E tenho certeza de uma coisa O incidente de ontem não vai impedir Que eu continue visitando a senhora Bom, eu só não sei Como vai ser depois que o Maurício se mudar pra aquela casa Sabe de uma coisa? Eu acho que fomos muito duros com esse rapaz Eu falei com o Maurício hoje de manhã E acho que nós já resolvemos as nossas diferenças Eu não sei o que a senhora tem contra ele Quanto a mim Eu acho que julguei errado o Maurício Quer dizer que o senhor agora está do lado dele? Não, eu não estou do lado dele E nem deixo de estar Como diria o padre João Nós devíamos dar uma chance pro Maurício Conhecer melhor esse rapaz Antes de acusá-lo e de condená-lo Eu nunca vou concordar com isso Eu tinha certeza que podia contar com seu apoio Mas pelo visto, doutor, eu me enganei Com licença Não vou mais atrapalhar o senhor Dona Berenice Espere Por favor Laura, eu preciso falar com você Sinto muito, Leandro, mas eu não posso falar com você Eu juro, Laura, que se você não vier comigo Eu vou até a sua casa E vou contar toda a verdade pra sua mãe Pra sua prima Você que sabe Tudo bem, eu só vou estacionar o carro Ótimo Não, você não imagina como eu fiquei Quando apresentei a Laura pra Julieta Eu posso imaginar Maurício, eu não quero que o Leandro vá ao nosso casamento E por quê? Você já imaginou? Leandro, a Julieta e a Laura juntos No mesmo lugar Regina, não se preocupe com isso Como não me preocupar, Maurício A Laura é minha prima Sinceramente Eu acho que o Leandro nem vai ao nosso casamento Cara de pau do jeito que ele é Claro que vai Não, Regina, você não entendeu Eu tenho meus motivos pra ter certeza Que o Leandro não vai estar presente no nosso casamento Olha, se você se separou da sua mulher Isso é problema seu, não meu É problema seu, Laura Eu me separei dela por sua causa Corta essa, Leandro Não vai me dizer que agora você está perdidamente apaixonado E não pode viver sem mim Será que você não percebe que o nosso caso não passou de um jogo E que esse jogo já acabou há muito tempo? Isso é o que você pensa, Laura O jogo só acaba quando eu quiser E não vai ser nada fácil Ah, é mesmo? O que é que você queria, Laura? Você armou esse circo todo pra quê? Isso é problema meu É problema meu, Laura Você me envolveu nessa história até o pescoço Ah, Leandro, o Vê só não me enche Vai pro inferno Laura, o que vai pro inferno é você Quando eu contar toda a verdade pra sua prima Quando ela souber que você e o Maurício são amantes E que você me envolveu nessa história só pra ela pensar Que nós dois tínhamos alguma coisa Você ficou louco Não, eu não tô louco, não Qual era seu plano, Laura? Fazer o Maurício casar com a Regina Pra depois ele a dispensar E vocês dois juntos ficarem com toda a grana Não Você não me engana E sabe por quê? Porque nós dois somos farinha do mesmo saco Eu te conheço mais do que você imagina Mas fique sossegada, porque A Regina vai ficar sabendo de tudo A Regina nunca vai saber nada Vai saber, sim Vai saber porque eu vou contar pra ela Laura, para com isso e desce desse carro, Laura Não Onde é que você vai, Laura? Deixa de ser criança, Laura Não Eu falei... Meandro... Meandro Meandro Ai meu Deus Vamos. Legenda por Sônia Ruberti